Vacinação contra a gripe. Nessa segunda fase da campanha, a meta é vacinar mais de 15 milhões de pessoas. Entre os públicos prioritários estão povos indígenas, doentes, crônicos, portuários e profissionais de transporte coletivo. Na fila, usando máscara e na distância necessária, motoristas e cobradores de transporte coletivo, considerado serviço essencial, foram incluídos nessa segunda etapa de vacinação contra a gripe. Caminhoneiros e portuários também estão na lista. Esta empresa de transporte coletivo não perdeu tempo e vacinou todo o seu pessoal. Estamos vacinando todos os funcionários ligados a transporte. E também distribuímos máscara para todos os funcionários e álcool em gel. Nesse momento de crise, com esse coronavírus, é mais um aliado para a nossa saúde aqui na empresa. No ano passado, o país registrou 5.800 casos da gripe influenza, com 1.122 mortes. A vacina não tem eficácia contra o coronavírus, mas vai fazer com que menos pessoas peguem gripe comum, o que ajuda os profissionais de saúde no diagnóstico da Covid-19, já que os sintomas são bem parecidos. Além de motoristas e cobradores de ônibus, os públicos prioritários dessa segunda fase da campanha são os profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, jovens sob medidas socioeducativas, presos e funcionários do sistema prisional. A terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe tem início em 9 de maio.